Fala galera! Pera ai, deixa eu arrumar aqui o meu telefone aqui ó Fala aqui, ó E aí, galoto! Vamos nessa, né? Vamos agarrar mais vídeos Brrrrrr Hoje vai ter live, hein? Hoje vai ter live, hein? Acho que eu queria demorar toda aqui a internet Então, é... Paramos aqui Opa! Deixa eu fazer live nesse aqui Vai, vai rebote aqui Opa! Opa! Mudo, aqui pra cima Fala! 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 Ai, galera! Fala! 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 E aí Mataram agora não ficou? Não, não vai, queimar? Aham Peraí Ah tá Ah tá Ah tá Ah tá A coisa que meu amor Eu acho que não está chegando Que o meu amor Com a cabeça É Dado E aí 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 E aí